Oi, bom dia. Como sempre, começando os vlogs em momentos propícios, né? Em momentos que eu não tô atrasada, que eu não tô quase me jogando da janela tão atrasada que eu tô. Tchau, Pabllo. Bom... Ai, droga. Hoje eu estou indo para um cruzeiro. Olha que delícia. Uma coisa bem convencional do dia a dia, né? Você vai no cruzeiro tranquilamente. Tô indo pro cruzeiro da Mix e vai ser muito legal. Nunca fui no cruzeiro antes. E eu vou dizer minha experiência pra vocês, né? Vocês vão comigo junto, olha só. Não sei se vai caber todo mundo lá, mas vocês vão. Vocês vão. Vou falar pra vocês que meu maior medo é, na real, ficar enjoada. Eu odeio ficar enjoada. Eu odeio vomitar. E eu tenho medo. Mas eu tô levando remédio, sabe? Espero que nada aconteça. É isso. Depois que eu saí de casa, eu não gravei nada. Voltei a gravar agora. Estamos numa fila desgraçada. O Mori tá aqui. Oi, Mori. Mori desumildes, gente. Eu só falei pra colocar legenda. Nossa, você viu? É assim, é assim, é assim. Uma câmera, tá assim, fica assim. Ai, quem não sou, você não tá muito difícil. A última vez que eu peguei uma fila desas, assim, foi pra entrar nos Estados Unidos. É isso, gente. É a imigração, menino. Tá vendo? É muito complicado. É muito complicado. A fila, ó, ó. Vocês acham, gente? É muito difícil essa vida. É difícil. Vai estar na hora de moçar já. E a gente não moçou. Queria moçar. Mas vamos almoçar alguma hora. Em algum momento do dia. Mano, olha o tamanho disso, velho. Sério, parece um prédio de 54 mil andares. Eu tô passando. Não sei o que era tão grande. Eu acho que tem até estacionamento aqui dentro. Juro. Tamo entrando aqui e eu só quero almoçar, gente. É sério. Eu tô com muito medo de cair. Mas vai dar tudo certo. Meu Deus, ele vai muito rápido. Não parece, né? Tem muito ouro, muita riqueza. Não tem ouro. Passa. No navio tem 15 andares. Pra mim isso era impossível de acordo com as leis da... Com as leis da... Lei da Física. Como você sabe? Ah, tá. Não sei, não. É só... Eu só não sei. Eu só vou na... É muito estranho porque, ó... Aqui... Eu quero ver o que tem. É um labirinto. É um labirinto. Olha! Eu queria ver se eu consigo ver o barco mexido, velho. Eu tô com muito medo. Eu juro. O meu maior medo nessa viagem é ficar enjoada. Eu odeio ficar enjoada. A gente, no momento, tá parado. Mas quando começar o barco a andar, aí pode ser que eu olhe ali pro horizonte e vejo o barco assim, ó. E aí eu vou morrer. Vou morrer. Vou vomitar na cara do Mori. Você vai limpar um lenço humedecido e me pagar uma indenização. Nunca mais evitar isso na sua vida. Vamos ver. É esse aqui mesmo? É. Vai. Não, eu nunca consigo abrir isso. Ai, tá errada. Foi. Foi? Vamos ver, vamos ver. Ah! Mori, é muito chique! Mano, é muito legal esse quarto. É muito legal. É a sua mala. Ai, pera aí. Calma. Gente, calma. Espera um minutinho que tem um espelho aqui. Enorme. Espera um minuto. O que é isso, Matheus? Abre a porta pra eu pegar minha mala. Mano, tem um espelho aqui. Tem uma varanda. Que essa varanda aqui, quando a gente vai em alto mar, amor... Vai ser só, só... Aqui, ó. Vai ser só o mar. Aqui, muito alto. Ai, que medo da priula. Bicho. Olha. Ih! Caraca, quase que eu caio no bagulho, velho. Irmão, eu não tô acreditando. Muito legal. De verdade. Vamos ver o banheiro do quarto. Caramba, o banheiro é muito pequeno. Matheus, o banheiro é muito pequeno, velho. Olha isso. Aqui. Aí tem tipo um... Uma cortininha. Fechou. O banheiro é muito pequeno, passada. E aí, galerinha? Estamos à procura de comida. E o vídeo de hoje vai ser... Passando 302 horas presos. Você tem noção que a gente tá, tipo, num elevador, dentro de um navio. Dentro de um navio. 15 andares, sei lá, mano. E eu descobri que tem muita comida. E eu estou interessadíssima nisso. Ah, é ali, eu acho. Gente, chegamos aqui. E é bizarro. Tem muitos lugares com várias comidas. A gente acabou de passar pelas vegetarianas. Pelas pessoas vegetarianas. Olha as carnes e tudo. E é tipo assim, é 24 horas essas comidas. Ou seja, vamos estar de madrugada aqui, sim. Ok, não somos obrigados. Não somos. Nossa, meu português foi lá na lua e voltou. Ó. Eu tô muito chocada. Vira, ele dá falta. O que é isso aqui? Não sei. Não quero mexer também, porque eu tô com um pouco de medo. Mas olha, aqui tem a parte vegetariana também. Pãozinho de alho. Aí tem batata. Tem esses negócios saudáveis. Saudável. Coisas saudáveis. Que eu não vou comer isso, porque eu não sou tão saudável assim. Gente, não é possível. Eu não tive um bingo de maturidade. Eu misturei nuggets com carne, com macarrão, com arroz e feijão. Tipo, eu misturei tudo. Eu não tenho maturidade. O Mori teve até um pouco, né? Porque é um... É, nuggets com arroz. Arroz e feijão. Mas o Mori sempre é assim, o tempo todo. Tá sentindo um motorzinho aqui embaixo? Tô. Será que é a turbina? A turbina tá aqui embaixo, gente. Não, a turbina não viu. Mas é a turbina do navio, porque o navio é meu. Eu comprei e eu chamo o que quiser. Sinceramente, eu não aguento mais. Olha a altura desse negócio aqui. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu não sabia que o senhor não era capaz de inventar um negócio desse tamanho, não. A gente quer ir lá pra ponta pra ficar de braços abertos assim, que nem um de Sonic. Eu tô muito impressionada. E se eu pular daqui pra... Eu poderia ter coragem de pular? Kleber, eu teria coragem de pular daqui pra lá? Ah, claro. Eu acho que é tranquilo. Eu ia te oferecer dinheiro. Mas... Ah, mas é tranquilo. Eu acho que se alguém pular daqui, eu acho que nem um faz o tipo um, não. Eu acho que depende de como você quer ser. Ah, eu achei suave. Eu achei suave. Tu pularia, amor? Não, eu tô assim. Depende, problema. Um milhão? Não. Nossa. Ele é caro, gente. Nossa. Ele é caro. Tá bom, dois milhões pra você. Gente, eu tô passando. Mas eu acho que morre, não. Não, eu acho que depende de como pular. Morre. Tem que pular de pé assim, ó. Sério? Mas a altura, gente, e a pressão? E a pressão? Então, e você fura a água, não? Mas, por exemplo, quando você se joga de um prédio... É física. É porque a Sofia saiu da escola. Ela nem formou no terceiro ano. Olha. Só pensa pro zero. Não, mas, ó, pensa comigo. Quando você se pula de um prédio, não que alguém aqui já tenha... Mas assim... Mas é porque ninguém sobrevive dessa vez. Quando você pula de um prédio, você morre antes de cair no chão por causa da pressão. Vocês já estudaram isso? Mas depende do tamanho do prédio, hein? Isso aqui é 14 andares, meu amor. Mas 14 andares é até de baixo, né, Alonjão? Mas você não morre por causa da pressão. E a galera que pula de bungee jumping, Sofia? Morre? Ah, amor! Ah, amor, amor, amor. Que bom de paraquedas. Meu filho, mas paraquedas tem o negocinho... Mas você vai cair? Ah, você vai cair? Ah, depois você puxa. Ah, gente, eu não sei não. Então isso é mito aí que me falaram. Eu acho que você morre quando tá quase chegando no chão, mas assim, eu acho que você desliga antes, sabe? Acho que você desliga antes de bater. A gente tá tendo uma DR, tô confusa. Não sei mais, comente aí o que vocês acham. Muito filósofo. Muito filósofo, velho, muito. Daqui a pouco vai começar a Santa Missa. O blog da escola melhor fazer vontade. Que isso, gente. Sofia, você já fez Enem? Fiz duas vezes Enem. Duas vezes não passei nenhuma. Nem autocênicas eu passei. Foi tenso, gente. Tá difícil minha vida. Ai, não sei não. Vai dar um nervoso aqui, hein? Pra quinta opção? Ela não passou nas quatro? Ser YouTube, gente, ser YouTube era a última opção. Eu fiz Enem 54 vezes e não passei nenhuma. Gente, na moralzinha, de verdade, olha essa escada. Hélio, roubaram todo o brilho do mundo e botaram dentro da escada. Não é possível. Agora a gente tá indo pro cassino. Eu nunca entrei no cassino antes na minha vida. Eu preciso chegar perto dessa escada. Pera aí. Tô muito emocionada. Olha aqui, chegamos no cassino. A gente não vai jogar. A gente não tem dinheiro. Sério, não pode filmar. Eu vou filmar escondido. Meu Deus, eu nunca entrei no cassino na minha vida. Olha isso, olha isso. Bota o dinheiro aonde? Bota o dinheiro aqui e faz assim. Só que não tem como fazer isso, porque eu não tenho dinheiro. Eu nunca tinha visto uma máquina dessa, velho. Eu juro. Vamos te amar, ó. Só pra fingir que a gente é milionário? Sim, vamos. Vai ter 100 milhões de likes. Eu tô só esperando a segurança vir a gente dar um tapa na nossa cara, porque eu acho que não pode. Olha essas coisas aqui também, ó. Assim aqui, joga. Perde todo o dinheiro. Todo mundo tem endividado. Eu gostei muito disso, gente. É isso, eu vou ficando por aqui, viu? Por aqui, pra perder todo o meu dinheiro. Eu soube que isso vicia, mas eu não tô nem aí. Eu quero perder todo o meu dinheiro aqui. Sim, quero. Por favor, moço. Será que você poderia me deixar rica? Gente, eu acho que o avião tá caindo. Será que o cara vai falar alguma coisa? Ele falou... Ele falou uma mão de cor. Senhoras e senhores, o som que acabaram de ouvir foi o sinal geral de emergência. Por favor, prossigam para suas cabines, peguem seus coletes salvavidas, mas não os vistam. E sigam em direção à sua assembly station. Ai, que ódio, mano. Mano, mas eu tenho que trabalhar, velho. Eu tenho que postar o bagulho, mano. Meu Deus, a gente tem que sair com o colete e salvar a vida por meio do negócio. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu acabei de chegar... Você é mimada? Não. Eu acabei de chegar aqui, sabe? Eu acabei de deitar pra editar a minha foto. Mano, a gente sentiu o chão tremer. E aí, o Mori veio aqui e falou, Sofia, a gente tá saindo real. E olha que estranho, velho. Que bizarro. Porque o bagulho é enorme. E tipo, a gente tá saindo. Eu não sei explicar a sensação que é. É, mas eu não sei. Mas a gente tá saindo. Ó, tá vendo que tá se afastando aqui? O cruzeiro? É uma experiência muito esquisita. E tá tendo show lá em cima. Mas a gente tá aqui no quarto. Porque realmente eu tô com um pouco de preguiça. Mano, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu, amor, a gente é dois idosos, velho. A gente não foi pra o show nem nada. A gente ficou dormindo. Vê se pode. E eu ainda esqueci de gravar. Ou seja... Eu tô gravando. Não fiz nada de útil pra sociedade. Só dormir e pronto. Acabou. Qual aquele tweet da Anitta. Hoje eu não fiz nada pra minha população brasileira. Fui totalmente inútil. Mas, ó, agora tá de noite aqui. E a gente vai pra um stand-up. Ó, filmamos o nosso look aqui no elevador. Ah, é. Hoje teremos uma festa de fantasia. E a gente tá... Disso mesmo que você tá pensando. Isso mesmo que você tá pensando. Monitor de acampamento infantil. Piada lixa. Não vou nem uma piada. Foi a realidade. Eu tô de e-boy e... Era pra eu estar de e-girl. Mas eu tô mais masculino do que a Sofia. É, então. Não sei, não sei, mas a gente vai ver. A gente vai decidir se eu, você e a e-girl e ele o e-boy. Eu falei pra você não gravar, Sofia. Desliga. Pera aí, a galera gritando meu nome, velho. O cronograma de hoje. Stand-up. Depois do stand-up a gente vai jantar. Depois a gente tem uma peça de teatro, um negócio assim. Não sei, a gente vai decidir isso aí ainda. Se a gente vai ou não. Porque a gente é muito velho. A gente veio aqui nem pra ir pra um showzinho. A gente quer ir pra stand-up. A gente não foi em nenhum show ainda. A gente tá no final. Ai, meu, tá muito cheio. Matheus, eu não sei o stand-up. A gente tá no 12. Você não é crossfiteiro? Sou. E vou chegar primeiro que tu. Lásque-se. Matheus é um bosta. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri